Aqui no canal da Vanguard a gente já tem alguns vídeos falando sobre diversos projetos que a gente fez no atual motor V8 Biturbo do grupo Volkswagen. A gente tem aqui Lamborghini Urus, Porsche Turbo, mas o que a gente notou é que a gente não tem nenhum vídeo falando da geração anterior à EA824, que era o motor inicialmente feito pela Audi. Então vamos aproveitar que nós temos alguns exemplares desses motores aqui hoje em serviço na Vanguard e vamos falar um pouquinho das características do EA824, porque esses motores de primeira geração são muito famosos pela extrema complexidade de componentes que compõem esse projeto. Então vamos dar uma mergulhada um pouquinho nessa complexidade, tem muita coisa parecida com o EA88 também, muitas tecnologias que são transferidas e vamos falar também um pouquinho de kit de estágio 2 para esses motores, com esse exemplar aqui, um Audi RS6 de 560 cavalos originais. Mas antes de começar esse vídeo, se você gosta de complexidade de motores, você está no canal certo. Então se você ainda não é inscrito aqui, considera agora se inscrever, ativar as notificações e não esquece da curtida, porque ela é importante para a gente continuar a produzir esses tipos de conteúdos exclusivos aqui no YouTube. Então, vem com a gente! Então aqui está ele, o EA824, nesse caso equipando uma RS6. É um motor que equipa diversos carros dessa época, ali da década de 2010 para frente, dos carros da Audi, Bentley, enfim, grupo Volkswagen. E aqui a gente tem um motor original Audi e extremamente complexo. Assim como também os outros concorrentes também, da Mercedes, o M157, que a gente tem bastante coisa aqui no canal, e também o S63 da BMW. São motores notórios por isso daqui. Eu vou tirar a tampa de acabamento aqui do motor. E o que a gente nota aqui é uma complexidade de tubulações, mangueiras, sensores, componentes que fazem esse monstro originalmente produzir 560 cavalos nesse modelo aqui. Então vamos dar uma mergulhada e tentar esclarecer o que está acontecendo aqui nessa bagunça, que geralmente vem coberta por essa capa aqui. Então vamos lá. V8, 4 litros, 90 graus, duas turbinas. As turbinas, assim como os da BMW, elas estão localizadas aqui no meio do bloco. E a gente pode analisar esse projeto começando, tentando entender como é que é a entrada de ar desse motor. Ela começa, no caso do RS6, por um filtro. O filtro está mais ou menos espremido ali. Lembrando que aqui o RS6 é um carro de dimensões, de bitolas enormes. É um gigante de duas toneladas. Mas ainda assim não sobrou espaço aqui para todos os componentes nesse pequeno cofre. O filtro é lá, é um espaço pequeno. Ele é notório pelas restrições que a gente tem. Então as duas tubulações que alimentam cada uma das duas turbinas têm tamanhos diferentes. Então elas entram, passam por baixo desses dois mangotes, entram na turbina. O ar é pressurizado. Ele volta por cima aqui fazendo essa curva. Entra num sistema de borboleta com um motor único, mas são duas borboletas separadas. Aqui a gente tem o controle de pressurização por válvula de recirculação. E entra depois num sistema de water cooler. Esse é o sistema que vai refrigerar esse ar que foi pressurizado aqui pelas turbinas. E é um sistema com dimensões bem pequenas, menores até que o M157. E aqui a gente tem um sistema. A água passa por aqui, ela está com uma temperatura menor. O ar está com uma temperatura maior. Eles se cruzam e o sistema tenta fazer o controle dessas temperaturas aqui do ar que está sendo pressurizado pelas turbinas. Aqui o que acontece é que geralmente esse motor, ele chega muito rápido na temperatura ali de 68 a 70 graus Celsius. Quando você pisa o carro, ele começa a decolar, chega ali até 80, 90 graus Celsius, dependendo das condições atmosféricas. E depois que atinge essas temperaturas, demora bastante para essa temperatura cair. Então o que a gente vê aqui é um motor muito capaz, produz bastante potência, mas ele acaba sendo limitado depois que você utiliza esse carro por um período mais longo por essas temperaturas. A temperatura sobe e o rendimento cai proporcionalmente. Depois continuando aqui, a gente tem diversos outros sistemas. Uma outra área que é bem complexa e específica desse motor é o sistema de desligamento de cilindro. Quando você está em situações de baixa carga, quando o carro está em velocidade de cruzeiro, ou você está andando lá 50 por hora na rua, esse motor ele desliga 4 dos cilindros que ele tem aqui. São 2 daquele lado, 2 desse lado e o sistema de desligamento de cilindro é basicamente utilizado o sistema AVS. Então aqui eu tenho um dos cabeçotes, a gente percebe essa daqui é uma das solenoides, aqui eu tenho outra solenoide, depois aqui eu tenho outra solenoide, e aqui enterrado embaixo da outra wastegate há uma outra solenoide só para controlar o comando de exaustão. Aqui do outro lado, na área de admissão do cabeçote, nós temos mais 4 solenoides, e isso é basicamente o sistema AVS que a gente explicou lá no vídeo do EA888, mas aqui em vez de diferentes perfis de abertura de válvula, o que a gente tem aqui é um perfil de abertura de válvula e um perfil de fechamento de válvula, como se o comando girasse e a válvula não abre. E aí assim o motor também desliga a injeção e ignição daqueles cilindros, e você tem os cilindros virando basicamente amortecedores de gás. E aí o motor funciona com os outros 4 cilindros e assim tenta economizar mais combustível. A complexidade ainda não para aí, a gente também tem um sistema de injeção de ar secundário aqui por esses tubos. Nós temos o sistema de injeção direta, são duas bombas de alta passando lá por debaixo do coletor, e lá embaixo do coletor a gente ainda tem aquele sistema que a gente também viu no EA888 de flaps para fazer o controle de entrada e de tumble lá dentro do cilindro. Então tudo o que eu estou falando aqui a gente já explicou no vídeo do EA888, certo? Outras coisas que também chamam a atenção aqui nesse motor é o formato do coletor, então a gente tem a saída dos 4 cilindros aqui, o coletor sobe em uma espécie de rampa, certo? Ele é bifluxo, então a gente tem 2 cilindros casados atacando um ângulo das palhetas da turbina e outros 2 cilindros passando por um outro do outro atacando um outro ângulo, e aí a gente tem aquele sistema de twin scroll. A atuação da Wastegate é por vácuo, controlada por uma válvula N75, mas geralmente elas ficam sempre fechadas e o carro faz o trim ali mais preciso pelo sistema de válvula de recirculação e as borboletas, para deixar o motor sempre com uma boa resposta em retomada e evitar perder a eficiência aqui das turbinas depois que elas construíram pressão. Enfim, eu poderia ficar horas falando aqui sobre esses sistemas, esse sistema de refrigeração com as duas bombas de circulação, é muita coisa acontecendo aqui. E tudo isso mudou bastante na próxima geração, na geração seguinte, na EA825, que foi o motor projetado pela Porsche. Lá são muito menos componentes, é um motor um pouco mais enxuto, mas ainda assim muito capaz. Bom, vamos falar então sobre números de potência desse menino aqui. E aí E aí E aí E aí Se prepara agora porque vem uma enxurrada de números. Aqui no modelo de entrada, ou melhor, o primeiro modelo do RS6, a gente está falando de um carro por volta de 560 cavalos, declarados pela Audi, 70 kgf de torque. O que a gente aferiu esse carro aqui no nosso dinamômetro 4x4, foi 68 kgf de torque e 490 cavalos de roda, desses 560, existem perdas que acontecem aqui na transmissão, caixa de transferência, pneus e no sistema de engrenagens aqui do carro, certo? E o que a gente fez nesse carro em específico, foi instalar um kit de estágio 2 conservador. O kit é envolvido por substituição do filtro em box, modificações de escapamento e uma calibração customizada da central. E essa calibração tinha o objetivo de explorar mais potência e torque desse motor e adicionar o efeito de estralos aqui no escapamento. Nesse conjunto a gente está falando de 530 cavalos de roda e 85 kgf de torque, num carro que tem um launch control maravilhoso. Mas não é ainda esse o total e real potencial desse motor, a gente ainda consegue explorar um pouquinho mais, fazendo modificações ali na parte de intake, com o intake eventure, e calibrando a central para um combustível de auto-octanagem, pódium ou octa-pro, e a gente pode ultrapassar aí os 580 cavalos de roda e 90 kgf de torque ainda nas turbinas originais. Nada mal! E lembrando que esses efeitos de estralos são opcionais, a gente sabe que são polêmicos, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e isso é uma escolha que você faz quando traz a carro aqui para reprogramar, beleza? Bom, a gente está gravando um vídeo um pouco rápido aqui, aproveitando a chance que a gente tem para gravar esse carro aqui também. Infelizmente não é sempre que a gente tem tempo para gravar vídeo, né? E a gente não podia deixar de registrar esse motor aqui, apesar de a gente trabalhar com ele há algum tempo, a gente ainda não tinha nenhum vídeo no canal. Esse motor, o E824, ele equipa vários modelos da Audi, né? O S7 que a gente tinha lá agora, fazendo o serviço de suspensão, também tem o mesmo motor, a mesma família de motores, né? São turbinas menores, a gente consegue, por exemplo, botar as turbinas desse RS6 lá no S7, ele produz mais potência, chega em potenciais muito próximos aqui do RS6. Mais lembrando que também na parte interna do motor, algumas coisas, principalmente no virabrequinha, a gente tem no RS6 alguns componentes mais parrudos. Enquanto a gente dá aquela volta final antes de entregar o carro, vamos falar um pouquinho também das potências, né? Aquele 580 cavalos de roda lá que a gente consegue com kit de estágio 2+, é equivalente a uns 720 cavalos mais ou menos de motor, né? Lembrando que é necessário a gente também instalar aquele intake nos modelos 6 e 7, então S6, S7, RS6, RS7. O filtro tá meio que espremido do lado direito ali, tentando aproveitar o espaço, mas as curvas não são ideais. E tem também um intake aí da Eventra de carbono pra esse carro, que otimiza muito o fluxo e libera um pouquinho mais naquela parte de alta, de altas rotações do motor, onde o filtro original também, mesmo com a substituição aqui do elemento, começa a restringir o carro. Depois, uma outra coisa que é de característica desse carro são as temperaturas de admissão, né? Aquele watercooler bem pequeno. Faz milagre, na verdade, o componente, mas depois que ele aquece, a gente acaba tendo o carro perdendo rendimento. Mesmo os 560 cavalos originais que esse carro tem, depois que esse sistema aquece, o carro não tem mais 560 cavalos. A gente precisa andar um pouquinho, tirar a temperatura do sistema, e aí ele volta a ter os 560 cavalos originais. E o mesmo vale depois que a gente remapeia aqui, né? É uma característica desse motor. Outra característica desse motor... É essa. Muito torque. O sistema de launch control desse carro é um show à parte. É famoso também por quebrar os cardãs, quando a gente sobre essas calibrações para níveis de torque mais acima do 90 quilograma-força. Tem reforço para isso, mas é uma característica... do carro. Essa é a parte divertida. Fala também um pouquinho sobre os estralos aqui. A gente está para ativar eles mesmo no modo S. E... Dá aquela reladinha. E acontece esses efeitos de estralos ali, ainda civilizados nesse carro. Dá para deixar um pouco mais intenso para projetos aí de pista, né? Mas aqui está civilizado para o uso do dia a dia. Se você também não quiser mais escutar os estralos, é só mudar o modo e eles não ocorrem mais. Bom, senhores, então é isso. Registrado ainda que muito rapidamente o EA824 aqui no canal. Motor extremamente complexo. Potente também. Muitas das tecnologias que a gente abordou aqui, mais pelo nome delas, a gente já explicou em outros vídeos aqui no canal. Vou deixar o link na descrição dos vídeos do EA888, que a gente explica a maioria delas, que foram empregadas desse motor. Então, são tecnologias que a gente vê em motores de 4 cilindros da Audi, que foram transplantadas aqui para esse motor. mas com algumas particularidades também que tem esse carro. E falamos um pouquinho do potencial do motor também, de ganhos de potência, perfis de uso. Tudo isso é possível com calibração customizada, que é o que a gente faz aqui, né? Infelizmente, esse motor já saiu de linha, não está mais vendido aí no mercado. A gente teve a substituição pelo EA825, que é um motor dessa vez desenvolvido pela Porsche, né? Um V8 biturbo de 4 litros, só que de pedigree Porsche. E a gente também já falou bastante aí desse motor aqui no canal. Não deixe de dar uma olhada aí nos vídeos, que a gente deixou aqui na descrição, certo? Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme, e esta é a Avantgarde. Eu sou o Guilherme, 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 eu sou o Guilherme,